Conheci uma miúda numa festa de liceu Uma loira meio burra meio louca como eu Perguntei-lhe o nome dela mas ela não respondeu Bebeu fumou bula a noite toda desapareceu Voltei a vê-la no concerto do meu gang Entrou no backstage ela e mais uma friend Atirou-se a mim e disse Lara é o meu name E no final do show fez como olho a gente bang Passado umas semanas a nossa cena ficou quente Sex selvagem, rap e drogas para a frente Pela primeira vez eu sentia-me contente Agarrado a uma grupa e mas esta era diferente Um dia estávamos nós sozinhos na minha casa Agarrei-lhe e dei-lhe um beijo do fundo da minha alma Então ela empurrou-me e disse Lucy tem calma Sai o porta fora nunca mais vi a lava Até hoje nunca mais vi a beijos Menina deixa-me em paz eu não caio no teu jogo O teu amor é tanto é tanto mete-no hoje Se quiseres a gente casa se quiseres a gente foto Quanto tempo é que dura o nosso amor de silicone? O tempo corre, alguém nasce, alguém morre Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje Eu não posso viver toda a vida com o Stone Sentado no bairro a ver carros da Babilon Mais um camon trabalhado, escapei por um triz Apanhei o autocarro destino de Martim Meniz Eu não consigo lembrar o que é que eu ontem fiz Acho que fomei demais, foi um dia feliz A minha vida é uma máfia sem Al Capone Sem ti sou vazio como um drogado sem Stone Tu és a heroína que percorre a minha veia E faz-me ter ressaca e deixar de ser player Tenho déjà vus e sensações malucas Perco-me lentamente correndo as tuas curvas Amor criminal com cheiro a overdose Talvez um dia me mate mas vou abusar da dose Eu pensava que este mundo era nosso E nós ficaríamos juntos até à morte Eu não pensava muito ou era o moço vocalista De um grupo que tinha pouca sorte Fuck Laura, Laura, Nancy Laura A tua aura era negra como o brilho do meu karma Calma, serena, ruim como uma arma Ainda hoje guardi muita mágoa e raiva Raiva por ser infeliz por tua causa Raiva por tu existires, Laura Mas fiquei triste quando disseram no outro dia Que o teu namorado tinha tirado a vida Eu acho que sempre soube que isso aconteceria Mas sempre pensei que fosse eu que o faria Eu acho que o teu namorado tinha tirado a vida Eu acho que o teu namorado tinha tirado a vida Eu acho que o teu namorado é outra Era uma